Olá, sou o vereador Eduardo Borgo, estou no meu primeiro mandato e é um prazer enorme representar, ser um dos representantes aqui na Câmara Municipal de Bauru. Representar a população é uma missão, é uma dádiva presente de Deus. Nós aqui decidimos o futuro da cidade de Bauru com muita responsabilidade. Esse ano nós tivemos projetos importantes para a cidade de Bauru. É óbvio que os projetos mais importantes têm que partir do Executivo. Nesse sentido, nós estamos ali aguardando que a Prefeitura mande esses projetos para cá, mas nem por isso nós deixamos de apresentar vários projetos importantes para a cidade. Esse ano, acho que desde o início do mandato, apresentei 22 projetos de lei. Conseguimos aprovar quase 9 leis municipais em Bauru, ações populares, audiências públicas, enfim. Foi um ano produtivo e nós esperamos que 2024 também, muito trabalho, muito esforço para representar a você, bauruense, que acredita no nosso trabalho, que acompanha o nosso trabalho. Por isso, desejamos um feliz ano novo, um Natal abençoado a todos. Continuem acompanhando os trabalhos pela TV Câmara, pelas redes sociais. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.